A CERT, a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, lançou na noite da última quinta-feira, dia 27 de julho, em Fortaleza, o projeto Rádio Geração 21, Rádio G21. O momento contou com presença de radiodifusores e também de diretores de emissoras da capital e do interior. A nossa emissora Atitude FM esteve presente através da equipe de reportagem e também do diretor-geral Clésio Marques. O momento contou com presença da diretoria da CERT. Nós ouvimos o presidente da CERT e outras autoridades que fazem parte também da diretoria, bem como alguns radiodifusores que estão engajados nesse projeto. Eu converso com o João Bosco Bastos, ele que é diretor da rádio Itataya, de Santa Quitéria. O que buscas em participar de um evento como este? É muito importante essa participação e essa ideia da CERT porque o rádio tem que se reinventar. Sempre o rádio se reinventou. Na época que chegou a televisão, agora com as grandes redes sociais. E o palestrante do Ibope falou uma coisa muito interessante. Uma migração muito grande, um aumento muito significativo, mais de 20%, dos ouvintes que estavam em multimídia e agora estão ficando no rádio. Devido que o rádio é verdadeiro. Você tem na internet, não tem limites, não tem fronteira da internet, sai muita coisa boa, mas sai muita besteira. E a população está agora nessa fase procurando o rádio para saber o que é o verdadeiro, qual é o fato verdadeiro. Quem também veio prestigiar esse momento foi o Pastor Oliveira, diretor do sistema Muriá, da rede Muriá de Comunicação, com sede em Aracati. Essa é uma oportunidade de um rádio se reinventar diante as novas tecnologias apresentadas nos encontros da CERT? Essa foi a posição que a CERT tomou, acho que todos que fazemos na diretora CERT, parabéns por essa inovação, por essa criatividade, por essa iniciativa, mostrando que o rádio está vivo e está reavivando cada vez mais a demonstração no setor da comunicação. A gente tem visto que cada dia que passa, às vezes alguém pode pensar que a rádio está menor, mas a rádio está mais forte. O rádio está mais forte, se qualificando, levando as boas informações como sempre. O rádio sempre será vivo e viverá na mente das pessoas, porque é ele que leva o mais importante, que é a comunicação. Aqui também é presente Tereza Dávila, comunicadora da Rádio Jogadeiro, ela que faz parte da diretoria do Sindicato dos Radialistas do Estado do Ceará e também participa conosco falando sobre a importância de um momento como esse para o fortalecimento do segmento rádio no nosso estádio. Tereza. Bom, prazer estar aqui com vocês e muito feliz de poder viver um momento desses e ver que o nosso rádio, como bem foi falado, o movimento rádio não morre nunca. Na verdade, eu acho que a gente está precisando sim de um movimento como esse, a apresentação desse projeto aí do G21, para que a gente possa dar andamento aos nossos sonhos, a esses profissionais que estão chegando e que muitas vezes chegam assim meio que fragilizados, desacreditados do mundo radiofônico. Eu acho que esse movimento está chegando para dar um upgrade aí no nosso mundo rádio. Agora eu converso com o Eduardo Odécio, assessor de marketing da Acerte, ele que ajudou na estruturação do projeto aqui lançado, Rádio G21. O rádio é um veículo que sempre foi muito dinâmico. O rádio existe há mais, no Brasil tem há mais de 100 anos, no exterior há muito mais do que isso. E o rádio é um veículo que já foi preconizado algumas vezes que o rádio ia morrer. Quando a televisão foi inventada, disseram, pronto, inventaram um rádio com imagem, o rádio normal morreu. Não é verdade, porque o rádio é um veículo que tem suas peculiaridades, o rádio é uma coisa muito especial. O rádio é um companheiro, por exemplo, o rádio é o único veículo que você consegue varrer a casa e ouvir o rádio, tomar banho e ouvir o rádio, dirigir seu carro e ouvir o rádio. Nenhum outro veículo que você não consegue ler um jornal dirigindo, você não consegue olhar a televisão varrendo a casa e dirigindo seu carro. Então o rádio tem essa característica, o rádio tem essa característica muito especial. e existem críticos e, vamos dizer assim, pessoas que escreveu o rádio e dizem que o rádio é quem vai anunciar o fim do mundo, porque vai ser o único veículo que vai ter essa capacidade de estar presente nessas coisas importantes. Então a CERT, que é a Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão, muito antenada e preocupada em fazer o rádio continuar avançando, continuar se transformando. Carmen Lúcia é presidente do Conselho Superior da CERT e vice-presidente do sindicato das empresas de rádio e TV do Ceará, também presente aqui nesse momento. O rádio, para mim, é uma plataforma, eu acho assim, fortíssima, nunca perdeu força, apesar de tudo que se comenta. Muito pelo contrário, eu acho que a gente sempre ganha com novas tecnologias, usando as plataformas de streaming. São coisas que nos levam mais longe, nos dão mais possibilidade de resposta dos ouvintes. Então, eu digo assim, engrandece o rádio. Então, a gente está vendo agora chegar a inteligência artificial, vamos ter que lidar com esta também. Vai ser um grande avançado, eu acho que vai ser um grande avanço para a nossa produção radiofônica. Eu acho que vai somar incrivelmente, mas já é um novo desafio surgindo. Enfim, muitos outros surgirão. Mas eu digo, o importante é que o rádio continua sempre forte, ele como plataforma em si. E aí, quando ele agrega as novas tecnologias, ele se fortalece mais ainda, porque ele alcança mais ouvintes, mais... Hoje em dia, a gente pode falar que o rádio tem telespectador também, porque nós temos também imagem, né? Então, eu digo assim, a gente só cresce, né? Doutor Gilson, que é engenheiro da ACERTE, também veio para participar desse movimento em que aconteceu o lançamento do projeto Rádio G21. A ACERTE, por si, está fazendo sua parte de relançar o projeto. É importante que os radiodifusores, diretores, abracem esta causa? Perfeitamente. Inclusive, está tendo esse acolhimento, tá? E a gente vai levando a todo o Ceará, foram feitas reuniões regionais, em todas as regiões do Ceará, já propagando essa ideia toda, né? Essa ideia que nós estamos levando em frente, que a finalidade é fortalecer o rádio, fortalecer o rádio. O rádio precisa, esse valor que ele tem, é preciso que o veículo também se sinta forte, tanto através da sua estrutura de equipamentos, de tudo, como do seu pessoal. Eu converso com o doutor Afro Lourenço, presidente da ACERTE, que fala um pouco pra gente sobre o lançamento desse projeto e as etapas que se sucedem a partir deste lançamento. Doutor Afro. O projeto Rádio G21 é uma forma de realizar o atendimento das necessidades da radiodifusão cearense para se conservar o rádio como um veículo realmente persistente ao longo do tempo. O rádio sempre se transformou de acordo com a tecnologia. Então, ele saiu daquele momento em que ele se transformou em televisão, veio a televisão, se apropriou de programas de rádio, e veio o FM, o rádio melhorou a qualidade de som, agora o rádio na multiplataforma. O rádio sai apenas da sua área de cobertura das antenas e vai para o mundo digital na internet em multiplataforma.